E do príncipe Filipe da Rainha Mãe, descrevi a parte inicial dessa experiência nas páginas de abertura deste livro. O impacto dessa visita sobre mim pode muito bem ser imaginado. Foi como se, de repente, me permitissem sair para a luz do dia, piscando os olhos para o penetrante olhar da publicidade. Mas com o meu trabalho reconhecido como válido e genuíno, é preciso lembrar que não havia muito tempo que eu erguera a galeria para a audiência sobre o redondel de Flag's Up, onde minha mãe instalara um banco para o meu pai me ver iniciar cavalos. Antes disso, eu não mostrara o que era capaz de fazer para ninguém. Isso porque pensava, já me provaram que as pessoas não aceitam meus métodos. Mas agora, uma das mais importantes figuras do mundo, grande especialista em cavalos, tomava parte ativa na promoção das minhas demonstrações ao público. Era o selo de aprovação de que o público necessitava para acreditar que o que viam não era um truque, mas um genuíno exemplo da comunicação entre ser humano e cavalos, usando a língua Ecos. O que eu quero deixar claro, que foi necessário que alguém com a autoridade da rainha acreditasse em mim antes que qualquer outra pessoa o fizesse, me foi provado de modo conclusivo no concurso daquele dia nas cocheiras reais. A primeira demonstração com a potranca da rainha-mãe foi como um sonho, e eu me deleitei com a atenção que recebi de todos os membros da comitiva real. Depois disso, fomos com Sir John Miller e cerca de 12 pessoas, a maioria jornalistas, ao restaurante Seville Gardens, em um Windsor Parque. Feliz e excitado com a reação de todos, estávamos ansiosos para nos apresentarmos na sessão da tarde para uma audiência diversa. Durante o almoço, Sir John trocou de lugar várias vezes para falar pelo rádio. Eu não ouvira o que fora dito, mas quando nos preparávamos para sair, retornar ao castelo e continuar nossas demonstrações, ele mencionou que a equipe das cocheiras havia selecionado dois novos cavalos. Isso não fazia parte da agenda. Mais tarde, de qualquer modo, eu viria a saber que a rainha falara com sua equipe e que eles teriam sugerido a ela que eu fazia alguma coisa por baixo do pano com os cavalos, quando supostamente os levava pelo ringue para aclimatá-los. Em síntese, suspeitavam de algum truque. A rainha não acreditava na opinião da equipe, óbvio, e perguntar do que necessitariam para se convencer de que o meu trabalho não era fraudulento. Eles sugeriram que um caminhão fosse enviado para Hampton Court para apanhar dois enormes garanhões pampas de três anos, muitos chucros com os quais praticamente ninguém tinha lidado. Eles certamente jamais haviam visto a mim ou a Redondel. Propuseram que se tirasse um garanhão de cada vez do caminhão para ver se eu conseguiria iniciá-los. Me previram que eu falharia. Sir John me pediu que iniciasse esses cavalos sem aclimatá-los ao ringue. Como meus métodos de trabalho eram novos para ele, suponho que suas palavras foram mais do que apenas um pedido. De qualquer modo, não é justo que se espere que cavalos passem por uma experiência, talvez das mais traumáticas de suas vidas e ao mesmo tempo sejam apresentados a um contexto novo e atemorizante. Esse novo plano dizia respeito a mim, pois havia muita pressão sobre o evento. Eu estava num aquário. Era importante que tudo saísse direito e naturalmente eu queria que fossem tomadas as medidas certas que me proporcionassem as melhores chances. Quando retornamos às cocheiras de Windsor, logo do lado de fora do picadeiro de equitação, estava estacionada uma pequena van com dois garanhões pampas. Estavam suados e inquietos. Quando o primeiro foi desembarcado, o segundo relinchou ferozmente e o primeiro fez o mesmo ainda na carroceria da van. Haviam sido mantidos juntos o tempo todo numa pradaria em Hampton Court e obviamente se amavam. Havia cem convidados para assistir a demonstração naquela tarde. Além do pessoal das cocheiras reais, alinhado contra a parede, sabia que estavam torcendo para que eu falhasse a fim de acusar-me de fraude. O Sir John apanhou o microfone e entrou no redondel para me apresentar. O enorme potro pampa veio em direção a ele, batendo furiosamente com os cascos no chão a fim de deixar bem claro que a situação não lhe agradava. O Sir John recuou e saiu pelo portão. Fez o gesto da apresentação do lado de fora do redondel e não posso culpá-lo por isso. Eu não estava nada satisfeito com a nova situação que me parecia além de injusta, perigosa. Aquele animal era agressivo e sua atenção era desviada constantemente pelos relinchos do companheiro que ficara do lado de fora do prédio. De repente, todo mundo se levantou. A rainha entrara. De repente, todo mundo se levantou. A rainha entrara. Sua presença não estava programada, mas ela resolvera ver como tudo acabaria. Ela dirigiu-se para as áreas de trás, onde estavam as cadeiras e fez um gesto para que todos voltassem a sentar. Sir John continuou com seu discurso de apresentação e explicou o que a audiência estava para ver. Não pude fazer outra coisa se não entrar na pista com minha corda leve e começar o show. O imenso Pampa começou a andar à minha volta agindo com arrogante macheza. Eu pressionei com firmeza para que se afastasse e ele fez exatamente isso. No que se afastou e começou a galopar dando volta pela arena, bem junto à cerca, esqueceu-se do seu companheiro e ficou ligado na minha presença e no que eu fazia. Ele estava trabalhando duro para mim. Depois de três ou quatro voltas, ele já respondia e tive a certeza de que a demonstração corria bem. Minha voz subiu alguns decibéis em volume. Estou procurando conversar com ele e posso lhes assegurar que ele falará comigo. Observem a orelha interna. Agora vejam como lambe os lábios e começa a mastigar. Vejam como baixa cabeça e corre com ela poucos centímetros do chão. Ótimo! E aí vem ele. Eu queria fazer com que o pessoal das estrebarias entendessem que meu processo era legítimo, que o cavalo que o cavalo se correspondia comigo. Não tinha dúvida, me sentia mais à vontade conversando com o garanhão pampa do que explicando o meu trabalho para eles. Afinal de contas, o potro acreditar em mim e em poucos instantes eu ganhar a confiança dele depois de apenas sete minutos. À medida que o tempo passava, o grande garanhão pampa se comportava cada vez melhor. Cham montou-o sem o menor problema. Bem antes da marca dos trinta minutos. A demonstração foi perfeita. Perfeita também foi a reação da rainha. Sua expressão era de alegria e satisfação. Provara que a sua confiança em meu trabalho tinha fundamento. Enquanto levavam o cavalo do redondel e eu esperava que trouxessem seu companheiro, os membros da equipe das cavalarias reais começaram a se retirar para suas áreas de trabalho. Eu os segui gentilmente pedi-lhes que voltassem para me ver iniciar o segundo garanhão de Hampton Curt. Eles voltaram e se alinharam novamente contra a parede. Creio que dessa vez com as mentes um pouco mais abertas. Comecei o segundo cavalo e finalizei a demonstração com o Chan trotando sobre ele sem problema algum. Continuei dando demonstrações para plateias diversas durante todo o decorrer da semana sem sentir o ceticismo que impregnara o ar na segunda-feira. Talvez houvesse alguns incrédulos, mas não se manifestaram. A rainha e outros, a maioria envolvida com os cavalos da coroa de algum modo, continuaram a convidar gente para assistir ao meu trabalho. De segunda a sexta-feira, houve uma média de 200 espectadores por apresentação. Na terça-feira, a rainha chegou inesperadamente e passou a manhã inteira vendo-me iniciar cavalos. Voltou no mesmo dia tarde, na manhã e na tarde de quarta-feira. Além disso, viu-me trabalhar durante toda a quinta-feira e na sexta pela manhã. Trabalhei alegre e emocionado, pois ganhara apreciação de sua majestade a ponto de ela mudar a sua agenda por minha causa. Nós tínhamos as mesmas fascinações por cavalos e foi um prazer falar com ela sobre o assunto. Seu apoio total e contínuo fez com que eu sentisse uma calorosa e genuína admiração por ela. Em certo ponto, John Bowles chegou da Califórnia. Como disse no princípio desse livro, ele é meu vizinho e amigo de Sir John Miller. Fora ele quem trouxera Sir John à minha fazenda em janeiro de 1989. Ele é um sujeito enorme e fala com forte sotaque sulista. Quando John Boyle chegou à casa das cocheiras, eu estava falando com a rainha. Ele veio por detrás de sua majestade, desviou para o lado e sem saber quem ela era, deu um grande sorriso e estendeu a mão enorme para mim. Quando de repente se deu conta de que interrompera a minha conversa com ninguém menos que a rainha da Inglaterra, um olhar de consternação tomou conta do seu rosto. Na ocasião, eu já estava na Inglaterra havia três dias, sempre em contato com o Sarisso e aquilo, Lady Fulana e Beltrana, de modo que quando meu vizinho apareceu, apertei sua mão e disse com toda naturalidade, Majestade, esse é Sir John Bowles. Transformei-o imediatamente em Fidalgo como recompensa por seus bons serviços. Durante aquela semana, iniciamos 16 cavalos para a rainha, quatro pôneis para o príncipe Filipe, a potranca para a rainha-mãe e um cavalo de salto em potencial de propriedade de um amigo da rainha. Um total de 22 animais em cinco dias. Além disso, decidimos montar a potranca por o sangue da rainha-mãe todos os dias, de modo a melhorá-la mais e mais. A ideia era dar à rainha-mãe a oportunidade de vê-la trotar no parque que cerca o castelo de Windsor. Havia o risco do constrangimento, pois uma potranca que sai das cocheiras reais pela primeira vez pode fazer coisas inconvenientes, não importa como foi iniciada. De qualquer modo, eu estava disposto a arriscar. Aquela sexta-feira de abril de 1989 deveria entrar para o livro dos recordes como um dos mais gloriosos e ensolarados os dias já experimentados pelo povo de Londres. O céu estava azul com apenas uma ou outra nuvem branca ocasional navegando por ele. O Windsor estava maravilhoso, civilizado e antigo como só a Inglaterra pode ser. A rainha-mãe foi conduzida ao parque e eu me dirigia ao carro para cumprimentá-la. Antes mesmo de o veículo parar, ela abriu a porta-traseira e me estendeu a mão com um grande sorriso, como se me conhecesse a vida inteira. Foi até a potranca, lhe fez um afago no focinho e falou com Sean. Em seguida, cumprimentou Roger Oliver e disse alô a Sir John e a minha mulher. Sean começou a cavalgar a potranca acompanhado pelo gerente dos cavalariços da coroa, Roger Oliver, que ia um pouco à frente, montando um cavalo mais velho e experiente. Juntos, eles entraram nos jardins e essa foi uma das visões mais belas já criadas por homens e cavalos. Parecia ter saído diretamente de um conto de fadas. Sean fez exercícios maravilhosos com o animal de propriedade da rainha-mãe. A rainha Elizabeth II tinha um compromisso importante naquela manhã, mas pedira para ser informada da hora em que a potranca seria montada para dar uma escapada para vê-la. Quando subíamos a colina e nos aproximávamos do castelo, vimos a rainha saindo dos seus apartamentos. Já vestida formalmente para o seu compromisso, ela nos saudou com um caloroso sorriso e foi generosa nos elogios ao nosso trabalho com a potranca. A rainha conversou comigo durante 10 a 15 minutos. agradeceu-me por ter passado a semana no castelo de Windsor e delineou seus planos sobre a excursão que eu faria, dando demonstrações pelo interior do país. Então, ela partiu para o seu compromisso e nós todos fomos passeando até o picadeiro de equitação. Enquanto eu me deleitava com o magnífico dia e pensava em tudo que ocorrera, me dei conta de que estava vivendo um dos mais compensadores e preciosos momentos da minha vida. A pressão fora eliminada e nossa visita fora um sucesso. Uma semana histórica para mim, minha família e Sean. Naquela tarde, voltamos a Schutuverhaus para passar a noite. Sean estava particularmente interessado em rever o mordom Sir John, um homem cujo sobrenome era Horseman, cavaleiro, homem-cavalo ou tratador de cavalos. A esposa de Horseman, que também trabalhava em Schutuverhaus, era chamada de Horsewoman por Sir John. Quando estive pela primeira vez em Schutuverhaus, fui recebido por Horsewoman. Enquanto ele se apressava para vir do pórtico à entrada central daquela graciosa casa de campo, verifiquei que era exatamente o que se poderia imaginar que fosse um mordomo inglês. Provavelmente não tinha mais de 60, mas parecia ter uns 85 anos. Inclinado e grisalho, tinha uma cara triste, abatida, olhos enormes, constantemente úmidos, estava vestido adequadamente, mas seu colarinho e punhos da camisa pareciam tão antigos quanto ele. Embora tentasse caminhar rapidamente, confundia os pés como se tivesse sérios problemas nas juntas. A cada passo que dava, resmungava alguma coisa, eventualmente os resmungos tornaram-se mais altos e pareciam sufocá-lo, deixando-nos com a impressão de que ele estava para morrer, mas ele simplesmente voltava ao resmungo regular como se nada tivesse acontecido. Ele jamais deu uma explicação para esse comportamento e certamente jamais esperou qualquer reação de minha parte. Quando cheguei a Chotover House pela primeira vez, ele trotou o mais rápido que pôde pelo terreno de cascalho e tentou levantar a minha mala. Oh, oh, oh! Pode deixar que eu levo? Não me pareceu justo pedir-lhe que carregasse qualquer coisa, mas ele não quis saber de nada. Sir John me apresentou a ele. Me chameu mordomo, Horsman. Ele vai mostrar-lhe os seus aposentos. Os braços de Horsman pareciam que cairiam dos seus ombros enquanto Sir John continuava. o quarto do docel Horsman. Os degraus de pedra que conduziam para a porta da frente da casa já eram problemas suficientes, mas agora tínhamos à nossa frente dois andares de escadas. Horsman, militarmente, como um velho sargento, não quis aceitar ajuda. Várias vezes ele teve de parar para descansar entre resmungos e sufocos. Ele mostrou o quarto, o banheiro e assim por diante. Tive a impressão de que fez umas quatro ou cinco viagens para buscar toalhas e finalmente mais uma para trazer-me um jarro com água e um copo. Certa, cada vez que saía do quarto, eu me perguntava se sobreviveria para voltar. Durante o jantar vimos sua mulher, Horse Woman, que de certa forma parecia-se com o apelido que Sir John lhe dera, mas era menos desgrenhada. Acho que era encarregada da cozinha, pelo menos ajudava o marido a servir os pratos. Quando o chão chegou alguns dias mais tarde, veio diretamente para mim espantadíssimo. Você viu o sujeito que é mordomo? Ele estava impressionado com a figura única de Horseman. O quarto de chão era um andar acima do meu e de pet. Só Deus sabe como Horseman conseguiu chegar até lá. Uma noite, Sir John esperava uma visita importante para jantar e disse a Horseman Será que poderíamos ter a sala de estar em perfeitas condições hoje à noite, por favor? Gostaria que você se esmerasse na arrumação e na limpeza. O dia já estava acabando e Horseman ainda não havia conseguido chegar ao item da sala de estar, constante na sua lista de deveres. Ele estava muito apressado e por acaso pudemos testemunhar a sua versão de esmero na arrumação e limpeza. Entrou na sala de estar esbafurido e resmungando, tendo na mão o espanador com o qual batia em qualquer coisa que aparecesse em sua frente. Em seguida, pegou as cortinas de seis metros de altura e bateu-as contra a parede algumas vezes. Finalmente, puxou uns jornais que estavam no centro de uma mesinha e puxou-os para um canto e a sala de estar estava arrumada. Antes do jantar, estávamos todos na sala de estar enquanto Sir John se envolvia numa longa conversa telefônica. Horseman recebeu os pedidos de drinks e desapareceu. Sir John continuou ao telefone e os minutos continuaram a passar. Ninguém sabia onde Horseman fora. Passaram-se uns quinze minutos, todos se mostravam preocupados e Sir John continuava ao telefone. Chan se protificou a ver o que ia acontecer. Tenho certeza de que todos os presentes pensaram que ele voltaria com más notícias. Chan seguiu as pegadas de Horseman e o encontrou inclinado contra um aparador no saguão. Viu-o levantar um pesado decantador de vinhos e levá-lo à boca. Deu um gole longo e depois fez a mesma coisa com uma segunda garrafa. A essa altura, Chan estava na frente dele que imediatamente começou a mexer nas várias garrafas como se fossem peças de xadrez enquanto resmungava. Dos resmungos, Chan conseguiu entender que aparentemente era necessário que ele provasse de cada garrafa para poder saber qual delas continha qual vinho. No meio da noite, Horseman estava voando. Suas maneiras tornaram-se imperiosas. Fazia o papel de Morbomo com perfeição e anunciava o nome dos convidados que chegavam como se tivesse que gritar para ser ouvido por centenas de pessoas. Simplesmente magnífico. Chan se tomou de amores por Horseman e o seguia como se fosse um filhote cachorro, sempre com um sorriso nos lábios. Um dia ele me disse que sem ser visto vira Horseman a limpar a banheira dele. Chan examinou a banheira durante algum tempo fixamente com o pano na mão. Um dos cantos do pano estava levemente molhado. Então, de repente, com muito esforço, esfregou o pano na banheira em alguns poucos movimentos circulares e o trabalho estava pronto. Chan e eu realmente admirávamos aquele homem. Ele não tinha preço. Ele e sua mulher estão ambos mortos, mas nos deram muitas alegrias e tenho certeza de que Sir John também deve sentir sua falta. De qualquer forma, chegou o dia de Pat, Chan e eu nos despedirmos de Chotover House e partirmos para uma excursão por todo o país. A rainha nos emprestaram Ford Scorpio, que era firme, sólido como uma rocha, à prova de balas de modo que nos sentíssemos bem seguros. enquanto as cercas vivas de Oxfordshire passavam à frente da janela do carro, eu quase não podia acreditar no que estava acontecendo. Estávamos indo mostrar o que eu sabia fazer para a gente em toda a Grã-Bretanha. Em 1966, quando ergui o redondel na Flag's Up Farm, desenhei-o sem um balcão para espectadores, de modo que ninguém pudesse ver o meu trabalho. desde o tempo em que mostrei a Ray Hathwork o que eu podia fazer com os Mustanges no meio dos anos 40, não iniciar a cavalos na frente de ninguém. Pelo menos até o meio dos anos 80. Agora, eu viajaria centenas de quilômetros todos os dias em terra estrangeira para mostrar o que sabia fazer para o maior número possível de pessoas. E eu queria o apoio e a aprovação dessas pessoas. em Newmarket encontramos cinco dos mais selvagens cavalos de dois e três anos com os quais já depararam. Eram minimamente mais calmos que os Mustanges selvagens de Nevada, extremamente chucros e inexperientes, mas eram saudáveis e estavam bem alimentados. O tempo era hostil, ventos fortes e chuva no segundo dia e eu não podia imaginar que alguém sairia de casa para me ver iniciar aqueles cavalos selvagens. Mas as pessoas saíram e eram quase trezentas. Enfrentaram o tempo horrível e os cavalos se comportaram muito bem. A iniciação de um deles foi filmada pelo Canal 4 e o programa transmitido por todas as ilhas britânicas. O Sheik Mohammed e um contingente de pessoas dos Emirados Árabes compareceram e fui informado de que todos gostaram do que viram. Ficamos em Sandringham numa propriedade da rainha com Michael Osborne e sua mulher. Eles promoveram um jantar para algumas dezenas de convidados e tive que responder a muitas perguntas. Mais tarde paramos no centro de equitação de Yorkshire da família Bartell que era anfitriã do evento. Seguimos viagem para o impressionante Glen Eagle's Hotel na Escócia. Fomos assistidos por cerca de 500 pessoas. Muitas delas fazendo perguntas com seus extraordinários sotaques escoceses. Confesso que precisei de um intérprete. Foi na Escócia Kishan disse uma coisa que me fez rir. Ele acabara de montar um garanhão de 4 anos. Se bem me lembro um animal agressivo com quase 1,70m de altura e quase 600kg de fibra. Quando chegou a responder aos meus sinais e esqueceu-se de que era um garanhão comportou-se com extrema docilidade. Das costas do animal que era montado pela primeira vez, Kishan pôde relaxar e gritou para mim voz bem alta. Cinquenta e um golpes de sorte seguidos. Tive que se... Capítulo 4 Um Convite que Mudou a Minha Vida Em abril de 1989 fui convidado para ir à Inglaterra e dar uma demonstração do meu trabalho na frente da Sua Majestade a Rainha Elisabeth II. E do Príncipe Filipe da Rainha Mãe descrevi a parte inicial dessa experiência nas páginas de abertura deste livro. O impacto dessa visita sobre mim pode muito bem ser imaginado. Foi como se de repente me permitissem sair para a luz do dia piscando os olhos para o penetrante olhar da publicidade. Mas com o meu trabalho reconhecido como válido e genuíno é preciso lembrar que não havia muito tempo que eu erguer a galeria para a audiência sobre o redondel de Flag's Up onde minha mãe instalara um banco para o meu pai me ver iniciar cavalos. Antes disso eu não mostrar o que era capaz de fazer para ninguém. Isso porque pensava já me provaram que as pessoas não aceitam meus métodos. Mas agora uma das mais importantes figuras do mundo grande especialista em cavalos tomava parte ativa na promoção das minhas demonstrações ao público. Era o selo de aprovação de que o público necessitava para acreditar que o que viam não era um truque mas um genuíno exemplo da comunicação entre ser humano e cavalos usando a língua ecos. O que eu quero deixar claro que foi necessário que alguém com a autoridade da rainha acreditasse em mim antes que qualquer outra pessoa o fizesse me foi provado de modo conclusivo no concurso daquele dia nas cocheiras reais. A primeira demonstração com a potranca da rainha mãe foi como um sonho e eu me deleitei com a atenção que recebi de todos os membros da comitiva real. Depois disso fomos com Sir John Miller e cerca de 12 pessoas a maioria jornalistas ao restaurante Seville Gardens em um Windsor Parque. Feliz e excitado com a reação de todos estávamos ansiosos para nos apresentarmos na sessão da tarde para uma audiência diversa. Durante o almoço Sir John trocou de lugar várias vezes para falar pelo rádio. Eu não ouvi ao que fora dito mas quando nos preparávamos para sair retornar ao castelo e continuar nossas demonstrações ele mencionou que a equipe das cocheiras havia selecionado dois novos cavalos. Isso não fazia parte da agenda. Mais tarde de qualquer modo eu viria a saber que a rainha falara com sua equipe e que eles teriam sugerido a ela que eu fazia alguma coisa por baixo do pano com os cavalos quando supostamente os levava pelo ringue para aclimatá-los. Em síntese suspeitavam de algum truque. A rainha não acreditava na opinião da equipe óbvio e perguntara do que necessitariam para se convencer de que o meu trabalho não era fraudulento. Eles sugeriram que um caminhão fosse enviado para Hampton Curt para apanhar dois enormes garanhões pampas de três anos muitos chucros com os quais praticamente ninguém tinha lidado. Eles certamente jamais haviam visto a mim ou a Redondel. Propuseram que se tirasse um garanhão de cada vez do caminhão para ver se eu conseguiria iniciá-los e previram que eu falharia. Sir John me pediu que iniciasse esses cavalos sem aclimatá-los ao ringue. Como meus métodos de trabalho eram novos para ele suponho que suas palavras foram mais do que apenas um pedido. De qualquer modo não é justo que se espere que cavalos passem por uma experiência talvez das mais traumáticas de suas vidas e ao mesmo tempo sejam apresentados a um contexto novo e atemorizante. Esse novo plano dizia respeito a mim pois havia muita pressão sobre o evento. Eu estava num aquário era importante que tudo saísse direito e naturalmente eu queria que fossem tomadas as medidas certas que me proporcionassem as melhores chances. Quando retornamos às cocheiras de Windsor logo do lado de fora do picadeiro de equitação estava estacionado uma pequena van com dois garanhões pampas. Estavam suados e inquietos. Quando o primeiro foi desembarcado o segundo relinchou ferozmente e o primeiro fez o mesmo ainda na carroceria da van. Haviam sido mantidos juntos o tempo todo numa pradaria em Hampton Court e obviamente se amavam. Havia cem convidados para assistir a demonstração naquela tarde. Além do pessoal das cocheiras reais alinhado contra a parede sabia que estavam torcendo para que eu falhasse a fim de acusar-me de fraude. O Sir John apanhou o microfone e entrou no redondel para me apresentar. O enorme potro pampa veio em direção a ele batendo furiosamente com os cascos no chão a fim de deixar bem claro que a situação não lhe agradava. O Sir John recuou e saiu pelo portão fez o gesto da apresentação do lado de fora do redondel e não posso culpá-lo por isso. Eu não estava nada satisfeito com a nova situação que me parecia além de injusta perigosa. Aquele animal era agressivo e sua atenção era desviada constantemente pelos relinchos do companheiro que ficara do lado de fora do prédio. De repente todo mundo se levantou. A rainha entrara. De repente todo mundo se levantou. A rainha entrara. Sua presença não estava programada mas ela resolvera ver como tudo acabaria. Ela dirigiu-se para as áreas de trás onde estavam as cadeiras e fez um gesto para que todos voltassem a sentar. Sir John continuou com seu discurso de apresentação e explicou o que a audiência estava para ver. Não pude fazer outra coisa se não entrar na pista com minha corda leve e começar o show. O imenso pampa começou a andar à minha volta agindo com arrogante macheza. Eu pressionei com firmeza para que se afastasse e ele fez exatamente isso. No que se afastou e começou a galopar dando volta pela arena bem junto à cerca esqueceu-se do seu companheiro e ficou ligado na minha presença e no que eu fazia. Ele estava trabalhando duro para mim. depois de três ou quatro voltas ele já respondia e tive a certeza de que a demonstração corria bem. Minha voz subiu alguns decibéis em volume. Estou procurando conversar com ele e posso lhes assegurar que ele falará comigo. Observem a orelha interna. Agora vejam como lambe os lábios e começa a mastigar. Vejam como baixa a cabeça e corre com ela poucos centímetros do chão. Ótimo! E aí vem ele. Eu queria fazer com que o pessoal das estrebarias entendessem que meu processo era legítimo e o cavalo se correspondia comigo. Não tinha dúvida me sentia mais à vontade conversando com o garanhão pampa do que explicando o meu trabalho para eles. Afinal de contas o potro acreditar em mim e em poucos instantes eu ganhar a confiança dele depois de apenas sete minutos. À medida que o tempo passava o grande garanhão pampa se comportava cada vez melhor. Chão montou-o sem o menor problema bem antes da marca dos trinta minutos. A demonstração foi perfeita. Perfeita também foi a reação da rainha. Sua expressão era de alegria e satisfação. Provara que a sua confiança em meu trabalho tinha fundamento. Enquanto levava um cavalo do redondel e eu esperava que trouxessem seu companheiro e os membros da equipe das cavalarias reais começaram a se retirar para suas áreas de trabalho. Eu os segui gentilmente pedi-lhes que voltassem para me ver iniciar o segundo garanhão de Hampton Curt. Eles voltaram e se alinharam novamente contra a parede. Creio que dessa vez com as mentes um pouco mais abertas. Comecei o segundo cavalo e finalizei a demonstração com o Chan trotando sobre ele sem problema algum. Continuei dando demonstrações para plateias diversas durante todo o decorrer da semana sem sentir o ceticismo que impregnara o ar na segunda-feira. Talvez houvesse alguns incrédulos mas não se manifestaram. A rainha e outros a maioria envolvida com os cavalos da coroa de algum modo continuaram a convidar gente para assistir ao meu trabalho. De segunda a sexta-feira houve uma média de 200 espectadores por apresentação. Na terça-feira a rainha chegou inesperadamente e passou a manhã inteira vendo-me iniciar cavalos. Voltou no mesmo dia tarde na manhã e na tarde de quarta-feira. Além disso viu-me trabalhar durante toda a quinta-feira e na sexta pela manhã trabalhei alegre e emocionado pois ganhar a apreciação de sua majestade a ponto de ela mudar a sua agenda por minha causa. Nós tínhamos as mesmas fascinações por cavalos e foi um prazer falar com ela sobre o assunto. Seu apoio total e contínuo fez com que eu sentisse uma calorosa e genuína admiração por ela. Em certo ponto John Bowles chegou da Califórnia. Como disse no princípio desse livro ele é meu vizinho amigo de Sir John Miller. Fora ele quem trouxera Sir John à minha fazenda em janeiro de 1989. Ele é um sujeito enorme e fala com forte sotaque sulista. Quando John Boyle chegou à casa das cocheiras eu estava falando com a rainha. Ele veio por detrás de sua majestade desviou para o lado e sem saber quem ela era deu um grande sorriso e estendeu a mão enorme quando de repente se deu conta de que interromper a minha conversa com ninguém menos que a rainha da Inglaterra um olhar de consternação tomou conta do seu rosto. Na ocasião eu já estava na Inglaterra havia três dias sempre em contato com o sarisso e aquilo Lady Fulana e Beltrana de modo que quando meu vizinho apareceu apertei sua mão e disse com toda naturalidade majestade acessor John Bowles transformei-o imediatamente em fidalgo como recompensa por seus bons serviços. Durante aquela semana iniciamos dezesseis cavalos para a rainha quatro pôneis para o príncipe Filipe a potranca para a rainha mãe e um cavalo de salto em potencial de propriedade de um amigo da rainha um total de vinte e dois animais em cinco dias. Além disso decidimos montar a potranca por o sangue da rainha mãe todos os dias de modo a melhorá-la mais e mais. A ideia era dar à rainha mãe a oportunidade de vê-la trotar no parque que cerca o castelo de Windsor. Havia o risco do constrangimento pois uma potranca que sai das cocheiras reais pela primeira vez pode fazer coisas inconvenientes não importa como foi iniciada. De qualquer modo eu estava disposto a arriscar aquela sexta-feira de abril de 1989 deveria entrar para o livro dos recordes como um dos mais gloriosos e ensolarados dias já experimentados pelo povo de Londres. O céu estava azul com apenas uma ou outra nuvem branca ocasional navegando por ele. Windsor estava maravilhoso civilizado e antigo como só a Inglaterra pode ser. A rainha mãe foi conduzida ao parque e eu me dirigia ao carro para cumprimentá-la. Antes mesmo de o veículo parar ela abriu a porta traseira e me estendeu a mão com um grande sorriso como se me conhecesse a vida inteira. Foi até a potranca lhe fez um afago no focinho e falou com Sean em seguida cumprimentou Roger Oliver e disse alô a Sir John e a minha mulher. Sean começou a cavalgar a potranca acompanhado pelo gerente dos cavalariços da coroa Roger Oliver que ia um pouco à frente montando um cavalo mais velho e experiente. Juntos eles entraram nos jardins e essa foi uma das visões mais belas já criadas por homens e cavalos. Parecia ter saído diretamente de um conto de fadas. Sean fez exercícios maravilhosos com o animal de propriedade da rainha nova. A rainha Elizabeth II tinha um compromisso importante naquela manhã mas pedira para ser informada da hora em que a potranca seria montada para dar uma escapada para vê-la. Quando subíamos a colina e nos aproximávamos do castelo vimos a rainha saindo dos seus apartamentos. Já vestida formalmente para o seu compromisso ela nos saudou com um caloroso sorriso e foi generosa nos elogios ao nosso trabalho com a potranca. A rainha conversou comigo durante 10 a 15 minutos agradeceu-me por ter passado a semana no castelo de Windsor e delineou seus planos sobre a excursão que eu faria dando demonstrações pelo interior do país. Então ela partiu para o seu compromisso e nós todos fomos passeando até o picadeiro de equitação. Enquanto eu me deleitava com o magnífico dia e pensava em tudo que ocorrera me dei conta de que estava vivendo um dos mais compensadores e preciosos momentos da minha vida. A pressão fora eliminada e nossa visita fora um sucesso uma semana histórica para mim e minha família e Sean. Naquela tarde voltamos a Schutuber House para passar a noite. Sean estava particularmente interessado em rever o mordom Sir John o homem cujo sobrenome era Horseman cavaleiro homem-cavalo ou tratador de cavalos. A esposa de Horseman que também trabalhava em Schutuber House era chamada de Horsewoman por Sir John. Quando estive pela primeira vez em Schutuber House fui recebido por Horsewoman. enquanto ele se apressava para vir do pórtico à entrada central daquela graciosa casa de campo verifiquei que era exatamente o que se poderia imaginar que fosse um mordomo inglês. Provavelmente não tinha mais de 60 mas parecia ter uns 85 anos inclinado e grisalho tinha uma cara triste abatida olhos enormes constantemente úmidos estava vestido adequadamente mas seu colarinho e punhos da camisa pareciam tão antigos quanto ele embora tentasse caminhar rapidamente confundia os pés como se tivesse sérios problemas nas juntas a cada passo que dava resmungava alguma coisa eventualmente os resmungos tornaram-se mais altos e pareciam sufocá-lo deixando-nos com a impressão de que ele estava para morrer mas ele simplesmente voltava ao resmungo regular como se nada tivesse acontecido ele jamais deu uma explicação para esse comportamento e certamente jamais esperou qualquer reação de minha parte quando cheguei a Chotover House pela primeira vez ele trotou o mais rápido que pôde pelo terreno de cascalho e tentou levantar a minha mala oh 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 pode deixar que eu levo não me pareceu justo pedir-lhe que carregasse qualquer coisa mas ele não quis saber de nada Sir John me apresentou a ele este é meu mordomo Horstman ele vai mostrar-lhe os seus aposentos os braços de Horstman pareciam que cairiam dos seus ombros enquanto Sir John continuava o quarto do docel Horstman os degraus de pedra que conduziam para a porta da frente da casa já eram problemas suficientes mas agora tínhamos à nossa frente dois andares de escadas Horstman militarmente como um velho sargento não quis aceitar ajuda várias vezes ele teve de parar para descansar entre resmungos e sufocos ele me mostrou o quarto banheiro e assim por diante tive a impressão de que fez umas quatro ou cinco viagens para buscar toalhas e finalmente mais uma para trazer-me um jarro com água e um copo certa cada vez que saía do quarto eu me perguntava se sobreviveria para voltar durante o jantar vimos sua mulher horsewoman que de certa forma parecia-se com o apelido que Sir John lidera mas era menos desgrenhada acho que era encarregada da cozinha pelo menos ajudava o marido a servir os pratos quando o chão chegou alguns dias mais tarde veio diretamente para mim espantadíssimo você viu o sujeito que é mordomo ele estava impressionado com a figura única de horseman o quarto de chão era um andar acima do meu e de pete só Deus sabe como horseman conseguiu chegar até lá uma noite Sir John esperava uma visita importante para jantar e disse a horseman será que poderíamos ter a sala de estar em perfeitas condições hoje à noite por favor gostaria que você se esmerasse na arrumação e na limpeza o dia já estava acabando e horseman ainda não havia conseguido chegar ao item da sala de estar constante na sua lista de deveres ele estava muito apressado e por acaso pudemos testemunhar a sua versão de esmero na arrumação e limpeza entrou na sala de estar esbafurido e resmungando tendo na mão um espanador com o qual batia em qualquer coisa que aparecesse em sua frente em seguida pegou as cortinas de seis metros de altura e bateu-as contra a parede algumas vezes finalmente puxou uns jornais que estavam no centro de uma mesinha e puxou-os para um canto e a sala de estar estava arrumada antes do jantar estávamos todos na sala de estar enquanto Sir John se envolvia numa longa conversa telefônica horseman recebeu os pedidos de drinks e desapareceu Sir John continuou ao telefone e os minutos continuaram a passar ninguém sabia onde horseman fora passaram-se uns quinze minutos todos se mostravam preocupados e Sir John continuava ao telefone Sean se protificou a ver o que acontecer tenho certeza de que todos os presentes pensaram que ele voltaria com más notícias Sean seguiu as pegadas de horseman e o encontrou inclinado contra um aparador no saguão viu-o levantar um pesado decantador de vinhos e levá-lo à boca deu um gole longo e depois fez a mesma coisa com uma segunda garrafa a essa altura Sean estava na frente dele que imediatamente começou a mexer nas várias garrafas como se fossem peças de xadrez enquanto resmungava dos resmungos Sean conseguiu entender que aparentemente era necessário que ele provasse de cada garrafa para poder saber qual delas continha qual vinho no meio da noite horseman estava voando suas maneiras tornaram-se imperiosas fazia o papel de morbomo com perfeição e anunciava o nome dos convidados que chegavam como se tivesse que gritar para ser ouvido por centenas de pessoas simplesmente magnífico Sean se tomou de amores por horseman e o seguia como se fosse um filhote cachorro sempre com um sorriso nos lábios um dia ele me disse que sem ser visto vira horseman limpar a banheira dele Sean examinou a banheira durante algum tempo fixamente com um pano na mão um dos cantos do pano estava levemente molhado então de repente com muito esforço esfregou o pano na banheira em alguns poucos movimentos circulares e o trabalho estava pronto Sean e eu realmente admirávamos aquele homem ele não tinha preço ele e sua mulher estão ambos mortos mas nos deram muitas alegrias e tenho certeza de que Sir John também deve sentir sua falta de qualquer forma chegou o dia de Pat Sean e eu nos despedirmos de Chotover House e partirmos para uma excursão por todo o país a rainha nos emprestaram Ford Scorpion que era um que era firme sólido como uma rocha a prova de balas de modo que nos sentíssemos bem seguros enquanto as cercas vivas de Oxfordshire passavam a frente da janela do carro eu quase não podia acreditar no que estava acontecendo estávamos indo mostrar o que eu sabia fazer para o que eu sabia fazer para a gente em toda Grã-Bretanha em 1966 quando ergui o redondel na Flag's Up Farm desenhei-o sem um balcão para espectadores de modo que ninguém pudesse ver o meu trabalho desde o tempo em que mostrei a Ray Hathwork o que eu podia fazer com os mustangues no meio dos anos 40 não iniciar a cavalos na frente de ninguém pelo menos até o meio dos anos 80 agora eu viajaria centenas de quilômetros todos os dias em terra estrangeira para mostrar o que sabia fazer para o maior número possível de pessoas e eu queria o apoio e aprovação dessas pessoas em Newmarket encontramos cinco dos mais selvagens cavalos de dois e três anos com os quais já depararam era um mínimo eram minimamente mais calmos que os mustangues selvagens de nevada extremamente chucros e inexperientes mas eram saudáveis e estavam bem alimentados o tempo era hostil ventos fortes e chuva no segundo dia e eu não podia imaginar que alguém sairia de casa para me ver iniciar aqueles cavalos selvagens mas as pessoas saíram e eram quase trezentas enfrentaram o tempo horrível e os cavalos se comportaram muito bem a iniciação de um deles foi filmada pelo canal 4 e o programa transmitido por todas as ilhas britânicas o cheque Mohamed e um contingente de pessoas dos Emirados Árabes compareceram e fui informado de que todos gostaram do que viram ficamos em Sandringham 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 isso ficamos em Sandringham numa propriedade da rainha com Michael Osborne e sua mulher eles promoveram um jantar para algumas dezenas de convidados e tive que responder a muitas perguntas mais tarde paramos no centro de equitação de Yorkshire da família Bartel que eram triângulo e bem seguimos viagem para o impressionante Glenigal's Hotel na Escócia fomos assistidos por cerca de 500 pessoas muitas delas fazendo perguntas com seus extraordinários sotaques escoceses confesso que precisei de um intérprete foi na Escócia que Sean disse uma coisa que me fez rir ele acabara de montar um garanhão de 4 anos se bem me lembro um animal agressivo com quase 1 metro e 70 de altura e quase 600 quilos de fibra quando chegou a responder aos meus sinais e esqueceu-se de que era um garanhão comportou-se com extrema docilidade das costas do animal que era montado pela primeira vez Sean pôde relaxar e gritou para mim voz bem alta 50 e um golpe de sorte seguidos tive que explicar o porquê da minha gargalhada para a audiência vocês sabem que aonde quer que nos apresentemos tem sempre alguém que diz que tudo que fazemos não passa de um golpe de sorte ou que acertamos por acaso já nos divertimos antecipando o fato de que alguém duvidará da nossa apresentação uma nova audiência um novo golpe de sorte bem como Sean mencionou este foi nosso 51º golpe de sorte seguido neste país e não estou nem contando as centenas de cavalos que já iniciei antes de desembarcar no aeroporto de Hathrow de Hathrow de Hathrow depois disso fomos de avião até a ilha de Man onde tivemos talvez a nossa experiência mais estranha fomos recebidos no pequeno aeródromo por uma senhora de quase 70 anos vestida no estilo country e inglês com calças de gabardini com calças de gabardini e assim por diante tinha um nome curioso Dizzy o Regal um sorriso caloroso sua pele já vira um bocado de sol e vento desde o princípio foi graciosa e hospitaleira e fez de tudo para que nos sentíssemos muitíssima vontade no caminho nos disse que mandara construir um redondel mas estava preocupada quando nos levou para vê-lo tornou-se óbvio que qualquer outro potro selvagem poderia escapar dali com facilidade ela mandara fincar algumas estacas em forma circular no terreno e depois alguém pregar algumas tábuas sobre elas como o terreno não tinha areia as estacas dançavam com o vento graças a lama do chão podendo ser facilmente derrubados ela mandou seu pessoal comprar mais tábuas e construir um redondel sólido o problema era que desse modo seria difícil para a audiência ver o que se passava na arena depois disso levou-nos para a área do estábulo e disse que ela e o marido viviam naquele bloco pois a casa principal ficara grande demais apenas para eles dois é simplesmente muito trabalho nos disse e nas condições de Billy seu marido que se chamava Billy Riggle andava em cadeira de rodas quando passamos pelos quartos de arreios vi uma mesa posta com frios queijos saladas ovos etc como nada disso estava coberto pensamos que a proprietária se preparava para dar uma festa ela nos disse mas vocês ficarão na casa grande Beth e eu a seguimos ladeira acima e de repente nos defrontamos com a casa mais antiga que eu já vira na vida devia ter quase mil anos e ninguém vivia ali há um bom tempo se ninguém vivia na casa certamente ninguém cuidava dela lembro de ter entrado num quarto que exalava um cheiro horrível certamente alguma coisa morrer ali ao me aproximar da lareira notei que o cheiro piorava de repente vi do que se tratava a perna de um cavalo fora serrada pouco abaixo da canela e deixada sobre o aparador da lareira tratava-se da perna do cavalo favorito de alguém que morrera e que ela simplesmente a deixara ali em exibição sem fervê-la ou tratá-la de qualquer maneira havia de tudo velhas imensas toaletes cheias de aranha cadeiras que rangiam quando alguém se aproximava restos da idade das trevas quando se abria uma torneira saiu uma água amarela misturada com folhas de árvores Dizzy Wrigel andava na nossa frente indicando-nos a direção do nosso quarto de dormir pensamos que necessitaríamos de um longo pedaço de barbante para acharmos o caminho para fora da casa estávamos alguns metros atrás de Dizzy quando ela entrou no quarto de dormir e de repente começou a gritar a toda capacidade de seus pulmões não sabíamos o que estava acontecendo e nos apressamos para ajudá-la talvez contra alguma gangue de intrusos mas o que vimos foi Dizzy expulsando um bando de cães de cima da cama eles passaram por nós em disparada hounds spaniels sitters Dizzy refez a cama e alisou os travesseiros está tudo perfeitamente bem tudo muito limpo ficamos imaginando se os cachorros viviam sozinhos na casa naquela noite jantamos na casa principal um grupo de pessoas fora convidado e transformou-se na mais estimulante companhia estavam tão longe do nosso modo de viver e entretanto nos receberam com tamanha cordialidade e genuíno interesse uma garota muito bonita era responsável pela cozinha e deu um jeito de preparar um excelente jantar mas o tempo todo eu me perguntava o que teria ocorrido com a mesa posta no quarto de Arreios esperava que alguém houvesse comido as saladas e os frios os convidados faziam parte da velha aristocracia rural inglesa embora os pratos pudessem estar rachados e os copos vazassem tudo era feito de modo apropriado vastas quantidades de vinho foram consumidas Billy Wrigel cabelos brancos penteados para trás e lá mantidos por alguma brilhantina sentou-se numa extremidade da mesa com sua cadeira de rodas estoico em seu comportamento sua voz parecia uma trompa de caça espalhou generosas quantidades de comida no seu suéter amarelo canário a senhora sentada ao meu lado engajou-me numa estranha conversação e disse você sabe alguma coisa sobre pupurri sei são aquelas coisas dentro de uma cesta e que tem bom cheiro sim mas você sabe realmente sobre suas origens não madame não sei bem uma pessoa se lavar não faz bem para a saúde todos esses sabões e sabonetes são destrutivos para a pele ah compreendo tomar banho não é um hábito inteligente pode ter certeza nossos ancestrais sabiam disso nos tempos antigos eles não faziam essa besteira de ficar se lavando quando iam à toalete e simplesmente afundavam as mãos numa tigela de pupurri e estavam refrescados e cheios de fragância eu simplesmente não soube o que responder então aconteceu uma coisa extraordinária solicitou-se as senhoras que deixassem o salão disse o eagle levantou-se e anunciou em voz imperiosa senhoras por aqui quando as mulheres se retiraram Billy e o eagle tinha nas mãos uma caixa de charutos Havana uma caixa de charutos Havana que pareciam estar por ali desde os tempos da construção da casa e todos começaram a tentar acendê-los o vinho do porto foi servido e todo o cenário se parecia com uma pintura que se vê nas geladeiras de arte de Bond Street mais perguntas mais discordâncias mais discussões e muito mais bebida então brindaram a rainha um por um cada homem levantou-se da sua cadeira e citou o que me pareceu ser um daqueles velhos discursos militares Sean e eu estávamos de boca aberta jamais havíamos visto nada parecido na Califórnia depois de cada pronunciamento em estilo militar vinha o brinde Deus salve a rainha Deus salve a rainha Deus salve essa rainha quando chegou a hora de Billy Wiggle falar ele ficou muito animado e fez o seu pronunciamento de modo deliberadamente emocional de tempos em tempos batia com o punho na mesa o que fazia com que o vinho caísse do copo que estava na outra mão sobre o seu suéter amarelo logo depois outra batida de punho na mesa um gole de vinho para ele e outro para o seu suéter depois de algum tempo as senhoras retornaram e a festa começou a acabar Dizzy Wiggle empurrou Billy Wiggle e sua cadeira de rodas até a porta da frente eu ajudei a embarcá-lo no carro de modo que dirigisse a curta distância até o bloco dos estábulos tenho que confessar que fiquei preocupado conseguiriam chegar até em casa como veremos minhas preocupações tinham fundamento Pat, Sean e eu nos despedimos e nos retiramos para os nossos quartos embora tenho certeza outros convidados tenham continuado festejando até o sol raiar em nosso quarto Pat dormiu completamente vestida estava certa de que a qualquer momento teria que pular e fugir de alguma coisa no meio da noite aranhas fantasmas ou o que fosse na manhã seguinte nós três fomos caminhando até a área das cocheiras para saber das novidades quando nos aproximamos vimos o mesmo bando de cachorros reunido em círculos focinho para baixo e caudas abanando perguntamos o que teriam encontrado pensei num coelho ou num rato mas quando eles se separaram a nossa frente vimos no chão um pequeno lago de sangue alguns minutos depois nos encontramos com Dizzy Wiggle e ela nos disse que tiveram uma noite terrível dirigiu a curta distância até a sua casa no bloco dos estábulos sem maiores problemas mas na hora de transferir o marido do carro para a cadeira de rodas deixou-o cair na queda ele se feriu e sofreu um talho profundo na perna era o sangue dele que vimos entre a alameda pavimentada de pedras redondas Dizzy teve que deixar Billy deitado ali enquanto corria para o telefone a fim de chamar uma ambulância ele estava no hospital se recuperando rapazes tivemos uma bela prova do velho estilo de vida da classe alta inglesa quando apanhamos o avião de volta vimos a bela garota que tomara conta da cozinha durante o jantar era a neta dos Wiggles quase não ousei perguntar seu primeiro nome pois temi que seria algo como Twig Wiggle ou Pig Wiggle ou qualquer coisa do gênero não ela tinha um primeiro nome diferente sorte dela depois da ilha de Man fomos a a Chichester uma cidade rural no sul da Inglaterra onde iniciamos alguns pôneis New Forest e alguns cavalos selvagens principalmente para clubes de pôneis e gente envolvida com concursos equestres acabamos iniciando um total de 98 cavalos que em 27 minutos cada um aceitaram pela primeira vez sela cabeçada e cavaleiro retornamos a Chutuver House e apresentamos o Sir John o relatório da nossa excursão também escrevi um relatório para a rainha que deixei o Sir John para entregar a ela pessoalmente quando ao fim da viagem voamos de volta para a Califórnia de uma certa maneira tive a sensação de que a vida nunca mais seria a mesma enquanto nosso avião se afastava daquela ilha maravilhosa e super povoada pensei em todos os cavalos lá embaixo cujas vidas eu trocara por breves momentos mas eu queria continuar ainda não estava cansado pensei comigo mesmo que ainda retornaria muitas vezes a Grã-Bretanha e eu estava certo a revista House and Hound por intermédio de um homem chamado Michael Clayton interessou-se em patrocinar uma viagem para mim no outono de 1900 no outono de 1989 a excursão incluiria Stonehenge e Tourlands em cada lugar eu daria aulas durante todo o dia além das demonstrações parecia ainda que a minha ligação com os cavalos da família real ia continuar a rainha mandou perguntar se poderia mandar gente para Califórnia a fim de estudar as minhas técnicas queria que voltasse a Inglaterra e iniciasse seus cavalos mais jovens usando o método que ela testemunhara Vitor Blackman responsável pelas cocheiras de Dick Hearn e mais tarde pelas de Lorde Huntington fez exatamente isso e depois se responsabilizou pela iniciação da nova geração de potros e potrancas o Major Terry Pendry responsável pela iniciação dos animais de Household Cavalry e Richard Maxwell também da Household Cavalry estudaram extensivamente comigo novas oportunidades me eram oferecidas e eu tinha satisfação em aceitá-las novas oportunidades me eram oferecidas e eu tinha a satisfação de aceitá-las Minha excursão pelo Reino Unido proporcionou-me outro convite pediram-me que fizesse duas excursões pela Irlanda em 1990 meu contrato inglês era Hug MacCusker famoso por seus cavalos de raça isso seria algo de diferente abriria um mundo totalmente novo para mim o apelido de Hug no cenário dos concursos era o irlandês flamboyant e sou obrigado a concordar com essa descrição achei os irlandes um povo com os pés no chão interessado em me testar ao máximo trouxeram-me cavalos agressivos e pediram-me que fosse honesto e aberto ao lidar com eles vale a pena relatar aqui alguns poucos eventos Hug MacCusker havia programado uma apresentação na cidade de Kiel próxima de Dublin a propriedade que usaríamos havia sido comprada recentemente pelo presidente da Associação Irlandesa de Cavalos de Tiro e ele permitiu com satisfação que a utilizássemos para demonstrações públicas pediu-me que iniciasse um par de potrancas e disse que possivelmente haveria um terceiro animal como já se tornar uma rotina chegamos um pouco antes para ambientar os cavalos com um redondel defrontamos-nos com um belo prédio e um cercado perfeitamente preparado também nos defrontamos com um gigantesco potro de tiro ou de tração seu nome era Stanley tinha três anos cascos do tamanho de pratos rasos e um pescoço que só podia ser abraçado por quem tivesse braços bem longos Stanley era o misterioso terceiro cavalo usei o Stanley usei com Stanley os métodos de rotina para ambientá-lo com o prédio e o redondel parecia-me um animal bastante alerta mas era agressivo e não dava amostras de querer cooperar perguntei a Hug Mac Custer o histórico do potro mas ele não sabia o que havia feito com ele antes de comprá-lo sabia apenas que nunca foi encilhado ou montado depois de aclimatá-lo com o prédio e o redondel informei que Stanley poderia ser levado de volta a sua baia lembro que vi dois rapazes entrarem na arena trabalhavam como uma equipe para levá-lo do redondel à baia isso não me pareceu estranho na ocasião mas olhando para trás compreendo que havia razão para dois tratadores em vez de apenas um depois que o potro de tração foi retirado trabalhei com as duas potrancas que se comportaram bem e passaram a impressão de que fariam uma bela demonstração achei que seria melhor iniciar apenas as duas uma vez que com introdução perguntas respostas iniciação de cada animal levava quase uma hora na minha opinião duas horas de iniciação eram mais do que suficientes quando retornamos à noite para a demonstração tornou-se óbvio que a plateia seria numerosa havia lugares para 500 pessoas e o local estava quase lotado depois de 20 minutos de introdução aos meus métodos de trabalho iniciei a primeira potranca e ela foi exemplar depois de 15 minutos de perguntas e respostas a segunda potranca foi conduzida ao redondel disse poucas palavras de introdução pois todos já haviam ouvido minhas explicações da primeira vez era uma bela potranca e se comportou muito bem no momento da conjunção após mais de 15 minutos de perguntas e respostas McCusker veio falar comigo e disse que o proprietário da associação faria um intervalo mas queria que eu iniciasse o enorme potro de tiro logo depois tudo bem concordei alguém anunciou o microfone que Stanley seria iniciado logo após o intervalo e tive a impressão de que todo o público estava familiarizado com o nome do animal uma corrente de excitação parecia percorrer os espectadores minha experiência com shows e rodeios em pequenas cidades do interior dos Estados Unidos me dizia que havia definitivamente alguma coisa no ar quando o público voltou ao prédio depois do intervalo de 20 minutos notei que havia mais pessoas do que antes e muitas estavam de pé o que não é comum às 10 horas da noite perguntei a McCusker como isso tinha ocorrido ele disse que quando a audiência soube que Stanley seria iniciado sem uma guia ao pescoço muitos correram ao telefone e convidaram os amigos para ver um treinador ser comido vivo Stanley foi conduzido para dentro do prédio pelos dois tratadores com duas cordas no pescoço ambos caminhavam a uma respeitosa distância do garanhão e uma senhora andava atrás dele incentivando a andar para frente aos gritos de show show os dois rapazes entraram pelo portão bem à frente do animal tomando o máximo de precaução quando ele estava do lado de dentro do redondel eles gentilmente os livraram das duas gaias com adrenalina surgindo em seu corpo graças às luzes que iluminavam a arena e as quase 600 pessoas da plateia Stanley começou a marchar em volta do redondel e parecia estar muito senhor da situação ninguém precisava me dizer que aquele potro tinha alguma reputação liguei o meu microfone de lapela e anunciei que estava pronto para prosseguir no momento em que caminhei em direção ao portão que levava ao redondel se alguém deixasse um alfinete cair ao chão todos ouviriam de repente não se ouvia mais uma cadeira ranger um papel ser amassado e nem mesmo uma tosse abri o portão e entrei no redondel naquele momento Stanley estava do outro lado afastado uns 20 metros de mim quando fechei o portão ele empinou o pescoço e marchou umas 3 passadas em minha direção então subitamente ele botou as orelhas para trás mostrou os dentes e veio em minha direção a toda velocidade a audiência engoliu em seco virei o engate do portão e dei um passo para fora do redondel o potro parou abruptamente a centímetros da cerca e voltou para onde estiver a fim de demonstrar a sua supremacia e eu disse à audiência puxa o que é que vocês estão tentando fazer comigo balancei a cabeça pus minhas mãos nos quadris e fiquei olhando aquele bando de gente que me olhava sem dizer palavra estou certo de que o gentil povo inglês não armaria uma coisa dessas para mim ou armaria silêncio absoluto depois de ficar parado ali por algum tempo me sentei numa cadeira próxima ao portão do redondel dando a impressão de que eu estava muito preocupado como se estivesse pensando entro ou não entro para enfrentar este animal então me dirigi novamente a plateia nessa minha viagem conheci muitos cavaleiros irlandeses bastante céticos para os quais meu trabalho não merecia crédito por outro lado sei que a Irlanda está cheia de excelentes cavaleiros para dizer a verdade tenho certeza de que muitos estão na plateia neste momento uma vez que tenho 56 anos estou completamente fora de forma e tive metade de minha espinha dorsal removida cirurgicamente gostaria muito de pedir a um voluntário para entrar nesse cercado e lidar com este cavalo estou muito interessado em ver o que um cavaleiro irlandês é capaz de fazer com um animal como Stanley fiquei sentado ali por alguns segundos ouvindo profundo silêncio sinceramente eu gostaria de que alguns daqueles irlandeses de cara vermelha se apresentassem quebrei o silêncio e disse com voz de espanto nenhum voluntário vocês estão brincando comigo pensem um pouco que tal trazer para dentro do cercado um jovem em boa forma capaz de lidar com o bicho prometo que o ajudo dando sugestões de fora do rindo ninguém se movia não se ouvia qualquer ruído com exceção do cavalo que bufava e batia com as patas no chão o silêncio era simplesmente mortal então eu disse bem parece que eu mesmo vou ter que lidar com ele fui até a minha valise de equipamentos apanhei meu laço de nylon e deixei minha corda leve fora do cercado entrei pelo portão e imediatamente comecei a fazer um laço bem é preciso que se diga que esse jovem cavalo de tração irlandês jamais vira um cowboy por causa disso ficou longe e começou a se mover nervoso pelo perímetro do redondel enquanto olhava as minhas manobras ele estava confuso com o laço que eu rodava sobre a minha cabeça pensou duas vezes e acabou chegando à conclusão de que não me atacaria enquanto eu estivesse rodando a corda ficamos dando voltas um em torno do outro por alguns segundos como se fôssemos dois lutadores de boxe olhos nos olhos do cavalo comecei a afastá-lo de mim ele por sua vez começou a trotar rapidamente em volta da pista bem junto à cerca sem tirar os olhos dos seus aproximei-me um pouco mais e ele aumentou a velocidade na hora certa joguei-lhe o laço que o pegou em volta do pescoço era coisa do oeste para valer e eu havia feito aquilo quase toda a minha vida o potro enlouqueceu empinou relinchou escoiceou e fez tudo que pôde imaginar para se livrar da corda agora ele tinha outra coisa para se preocupar eu já não era mais o seu maior problema mas sim a corda apertada ao seu pescoço de vez em quando eu dava um puxão e ele entrava em órbita novamente se expressando com todo o rancor guardado em seu peito isso demorou uns 30 40 segundos ao fim dos quais ele sossegou aproximei-me ainda mais e enrolei a corda em seu pescoço do mesmo modo que o faço há mais de 40 anos um jeito que batizei de vem comigo e que mencionei anteriormente é o modo de conectar os pontos de pressão do laço contra os certos nervos gangliais comecei a discipliná-lo com o método vem comigo nos primeiros cinco minutos suas tendências se demonstraram claramente agressivas então ele começou a se acalmar e a responder começou a me dar os primeiros sinais de conjunção esticou o morelho em minha direção sinal de respeito em seguida via língua que pôs para fora entre dentes mais alguns segundos ele lambia os lábios e movia as mandíbulas como se mastigasse estava preparado para conversar comigo pois eu entendia sua língua e na marca dos oito minutos já estávamos nos comunicando muito bem de qualquer modo em vez de livrá-lo da corda continuei iniciando com ela ele se tornaria muito perigoso se eu deixasse livre no redondel quando verifiquei que estava mais calmo pus a cela nas suas costas ele reclamou mas não muito sua batida cardíaca diminuiu e ele começava a dar sinais de que confiava em mim coloquei-lhe as rédeas e passei as rédeas longas em seu pescoço com elas fiz com que ele galopasse pelo cercado por uns bons dez doze minutos depois disso meu cavaleiro entrou e o montou e devo dizer era um garoto corajoso imaginem montar um animal selvagem com a força de dois cavalos de qualquer modo depois de todo o trabalho o potro estava agindo direito e eu o encorajava muito uma vez montado eu e o cavaleiro trabalhamos num círculo controlado durante dez quinze minutos de trote o potro se comportou direito essa acabou sendo uma das melhores demonstrações que já dei as pessoas estavam maravilhadas e fizeram dezenas de perguntas poderia ter ficado ali por horas conversando com eles sobre o que havia visto mas os organizadores me encarregaram me carregaram para uma festa na casa do proprietário de Stanley quando cheguei o proprietário me contou a verdade sobre o potro ele fora o campeão irlandês de tração na categoria performance no show equestre de Dublin no ano anterior na categoria dois anos o problema foi que depois disso se tornou muito agressivo e foi mantido numa baia escura desde então ao ouvir isso fiquei ainda mais contente por ter libertado o animal da escuridão agora ele podia viver a sua reputação e deixar o trauma para trás desde que fosse tratado adequadamente voltei para o mesmo lugar que o próximo de Dublin em 1996 verifiquei que haviam disposto num canto da pista alguns obstáculos de salto mas na hora não pensei no assunto depois da minha demonstração os organizadores me fizeram uma surpresa Monte esse é Stanley hoje ele é o melhor cavalo de tiro de salto da Irlanda trouxeram Stanley para a pista e seu cavaleiro fez saltar os obstáculos missão da qual se desincumbiu magnificamente todo o seu poder e graça haviam sido fluentemente controlados foi uma grande experiência o concurso nacional de garanhões irlandeses estava sendo realizado em Bellins Loy e para o leitor compreender a minha consternação nessa história precisa lembrar que eu sou nascido e criado na Califórnia esse festival de garanhões era um evento muito importante realizado no fundo de um vale que tive a impressão começava a se encher de água rapidamente transformou-se em verdade num atoleiro a chuva caía pesadamente na Califórnia temos apenas pingos de água algumas vezes pingos bem grandes durante uma eventual tempestade mas eu nunca vi a cair tanta água como naquela ocasião em Bellinslow não podia entender como não cancelavam a prova mas Hug McCuskey me disse que se começassem a cancelar eventos por causa da chuva jamais realizariam um só e para confirmar o que ele dizia a brava gente irlandesa apareceu para assistir as diversas demonstrações quando cheguei devia haver umas 3 mil pessoas lugar parecia Woodstock com a diferença de que todo mundo usava capas de chuva e botas impermeáveis os dois garanhões que arranjaram para iniciarmos estavam dentro de um boxe num promontório próximo subimos com muito esforço devido ao mau tempo os dois animais estavam exprimidos dentro de um trailer mínimo completamente fechado que parecia uma panela de pressão pronta a explodir a qualquer momento os cavalos escoiceavam as paredes do trailer e temi que ele descesse desgovernado pelo promontório um jovem irlandês com prováveis 22 anos ensopado até a medula estava ao lado do trailer segurando equipamento ainda mais encharcado do que ele concordamos que não desembarcaríamos os cavalos para ambientá-los com um redondel onde se realizaria demonstração não tínhamos certeza de que poderíamos nadar com eles de volta esse era um esforço que só se poderia fazer uma única vez na hora da apresentação o redondel era um mar de lama e eu estava no meio desse mar pedi que me dessem o microfone de lapela e me disseram ah sim o microfone e eu é o microfone de lapela só temos o microfone normal e o microfone tinha o tamanho de um pepino e não havia possibilidade de prendê-lo a minha roupa expliquei preciso de ambas as mãos livres mas eles também tinham uma solução para isso fizeram com que eu tirasse o paletó e a camisa e prenderam o microfone ao meu peito com fita adesiva então torceram a minha roupa de onde tiraram baldes de água e permitiram que eu a vestisse outra vez nosso primeiro garanhão veio deslizando colina abaixo puxando o jovem trator que vinha atrás como se ele fosse uma isca na ponta de uma linha puxada por uma lancha seu companheiro relinchava no trailer e ele respondia relinchando ainda mais quando o garanhão entrou no redondel suas pernas estavam enterradas quase 50 centímetros na lama provavelmente não conseguiria escapar de mim mesmo que quisesse comecei a minha introdução rotineira senhoras e senhores mas o microfone depois de um apito desistiu de funcionar a essa altura eu já nem estava me incomodando iria simplesmente continuar fazendo o tipo de demonstração que pudesse para dar o fora dali o mais rapidamente possível então vi Hug McCusker correr para o gabine para a cabine de locução segundos mais tarde ouvi sua voz alta e clara pelos altos falantes o microfone de Monty Roberts ingressou de um modo que terei que ser a sua voz sei que ele diria alguma coisa parecida com isso e passou a falar como se fosse eu boa tarde senhoras e senhores meu nome é Monty Roberts estamos aqui hoje para e ele foi mesmo a minha voz e saiu-se muito bem provavelmente os cavalos queriam sair da chuva tanto quanto nós e simplesmente imploraram pela conjunção não tenho certeza do que aconteceu naquela ocasião não sei se os cavalos se juntaram a mim ou se eu a eles aliás não sei nem como eles conseguiram manter as ferraduras e eu os meus sapatos tudo que eles queriam era parar de dar voltas pela lama acabado o show eu e Hug McCusker fomos diretamente para o pub mais próximo a fim de nos encharcarmos com mais fino whisky do malte irlandês até aqui página 227 do capítulo 4 nós estamos lendo o homem que ouvia cavalos o homem que ouve cavalos eu sou Sibeli MG Casa Nova você está ouvindo audiobook Flor de Ouro Mali Casa Nova Mali quando deixei a Irlanda e voltei a Califórnia juro que ainda saiam eflúvios de vapor das minhas costas e havia lama sob as minhas unhas quando voltei para casa a Flags Up me pareceu estranhamente vazia onde está a Yoplite? ninguém sabia sucedeu que meu servo Yoplite havia atravessado a autoestrada em frente à fazenda e for atropelado por um carro quebrara a anca do lado direito e seu posterior balançava como uma bandeira ao ventre encontrei-o no gramado em frente da casa como se estivesse implorando por socorro pediam os peões da fazenda que me ajudassem a colocá-lo na carroceria da minha picape então levei-o para um dos galpões e acomodei-o numa baia pensei que se conseguisse engessar sua perna talvez pudesse salvar-lhe a vida com a ajuda do veterinário fiz uma tentativa mas Yoplite não quis saber de outra pessoa além de mim tentando engessar a sua perna devido a sua resistência aquilo acabaria lhe fazendo mais mal do que bem tive de tentar salvá-lo sozinho ele se acalmou o suficiente para eu poder acomodá-lo numa cama funda com muita palha era preciso recolocar sua perna no lugar botei feno cereais e água ao seu alcance ali ele permaneceu deitado por duas semanas sem ficar de pé só depois de duas semanas pude vê-lo se levantar notei que sua perna começara a melhorar e já estava razoavelmente rígida ele não a forçou por duas a três semanas e a perna acabou ficando boa no final Yoplite já caminhava sem mancar a capacidade de reabilitação dos cervos e corsas é incrível não foram poucas as vezes que Yoplite e outros da sua espécie sobreviveram a ferimentos que seriam fatais num cavalo ele ainda quebraria a mandíbula em muitos lugares perderia diversos dentes numa outra alteração com o automóvel na autoestrada dessa vez tive que alimentá-lo com um mingau quente para mantê-lo vivo sua mandíbula assarou embora a partir de então exibisse um sorriso engraçado na cara foi capaz de viver confortavelmente sem perder sua capacidade de mastigar a essa altura eu já começara a trabalhar com outro cervo Bambu sua conjunção comigo foi um sucesso hoje em dia ele é tão manso que posso correr até ele batendo as mãos nas pernas fazendo o maior escândalo que sua reação se limita a me ignorar e a se aproximar ainda mais de mim aos 12 anos já fez quase todas as cenas de ciúme que eu observara em Yoplite e em outro cervo com quem trabalhei mas de uma forma menos exagerada embora Bambu tenha um temperamento mais doce e se ofenda menos com a presença de estranhos por vezes é possessivo e ciumento para grande parte do seu tempo perto da nossa casa não se esquece nunca de vir me cumprimentar de manhã e passa sempre na hora do jantar quando sabe que estou em casa trabalho com ele continuamente para reforçar o fenômeno da conjunção chegamos a um ponto em que posso caminhar 7 quilômetros colina abaixo levar Bambu comigo e trazê-lo de volta controlando seus movimentos apenas com o uso do método da comunicação foi apenas em 11 em 1990 que comecei a trabalhar com uma corcinha chamada Patrícia ela é parecida com Yoplite no sentido que pode ser distante ignorar-me por longos períodos mas é praticamente inexpressiva na sua comunicação a diferença entre o caráter de Patrícia e Yoplite é que ela não é absolutamente mal-humorada ela não é agressiva nem mesmo com estranhos e quando eles aparecem limita-se a se manter distante e ignorá-los ou afastar-se ela é de longe o maior desafio que tive em termos de treinar um animal de espécie e fazê-lo chegar à posição de eu poder prever as suas reações Patrícia não é muito divertida e testa continuamente a minha habilidade de comunicação todas as vezes em que trabalho com ela alguns anos mais tarde comecei a trabalhar com outra fêmea chamada Feline Feline é mais doce querida e atenta a corça que já encontrei não me ignora as suas reações são dramáticas